Fala aí galera, meu nome é Ronald, eu sou o segundo vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Queria convidar todo mundo para participar do dia 10 ao dia 13 de dezembro do Fórum Mundial de Direitos Humanos que vai acontecer em Brasília, que é um espaço muito importante para a gente discutir, por exemplo, a questão do genocídio da juventude negra, para a gente poder incidir sobre políticas públicas em relação a isso e a gente combater essa mazela da nossa sociedade que tanto tem feito os nossos jovens negros e negras morrerem nas periferias da nossa cidade. Valeu, te espero lá!